É uma alegria ter participado e passado esse dia com esses rotarianos tão empolgantes. Nós saímos aqui com uma visão muito clara da força e do compromisso que o Rotary tem aqui com a comunidade de Alto Garças. Tivemos um dia magnífico, participando em alguns projetos, conhecendo alguns projetos que o clube desenvolve aqui na cidade, estabelecendo algumas parcerias, inclusive através do Rotary. Hoje estivemos visitando a Ato e na visita da Ato, através do Rotary, conseguiu-se uma televisão para ser doada para a Sejupa. Então é as parcerias que o Rotary pode fazer e aqui os companheiros aqui do Rotary Clube de Alto Garças são muito à frente, conseguem realmente realizar essas ações. Então saio daqui de Alto Garças amanhã com o sentimento de que a comunidade está muito bem entregue nas mãos do Rotary Clube de Alto Garças.